Mar de Amor, resumo do capítulo 67 Catalina ameaça trancar Tilico em um quarto escuro com baratas, se contar a Victor Manuel que foi ela que o aconselhou a sair para a rua em busca de sua mãe. Tilico fica apavorado. Guilherme ganha alta e retorna ao apartamento. Guilherme pede a Adelaide que prepare dois quartos para Cacilda e Violeta. Tilico não se incomoda com as chantagem de Catalina e assim que Victor Manuel chega, Tilico diz que tem algo a lhe contar. Quando Tilico está prestes a revelar a Victor Manuel a perversidade de Catalina, ela o detém e revela ser sua mãe. Tilico não acredita. Moharas aparece e diz que é verdade. Tilico fica impactado. O delegado aparece na casa de Guilherme e o informa que ele terá que ir para a delegacia, pois é suspeito de um homicídio. Guilherme fica surpreso. Catalina se ajoelha e pede perdão a Tilico por tê-lo abandonado. Catalina reitera que nos dias em que esteve perdido, ele era sua única preocupação. Catalina leva Tilico para seu quarto para conversarem. Moharas fica feliz ao ver mãe e filha unidos. Victor Manuel diz que Catalina está se recuperando bem rápido. Violeta fica impressionada que Eleninha tenha cumprido sua palavra e iniciou uma investigação contra Guilherme. Estrela explica que Eleninha está cega pela dor. Cacilda diz que está disposta a abrir os olhos de Eleninha e lhe contar quem é na realidade Leão Parra. Estrela resolve ligar para Jimenez, advogado de Guilherme. Catalina conta a Tilico que é muito doente e o dever dele é cuidar dela. Tilico ouve tudo atentamente. Na delegacia, Guilherme dá seu depoimento e conta ao delegado como tudo aconteceu. Tilico diz que Catalina é uma mulher má, pois o aconselhou a ir para a rua para se perder. Catalina explica que está mal da cabeça e não tinha consciência do que fazia. Tilico acredita em Catalina e a abraça. Catalina pede a Tilico que peça a Victor Manuel para se casar com ela, para serem uma família. Luz diz a Victor Manuel que achou estranho o modo como Catalina contou a Tilico que é sua mãe. Victor Manuel admite que foi estranho. Luz supõe que Catalina queira ganhar Tilico para impedi-lo de contar algo. Nesse instante, Tilico aparece e diz a Victor Manuel que Catalina o contou que os dois vão se casar. Guilherme se nega a contar ao delegado quem lhe contou que Estrela corria perigo. O advogado informa a Victor Manuel que com o passaporte de Catalina e uma declaração sobre seu estado de saúde, será possível casá-los em três dias. Catalina visita Estrela e lhe conta que irá se casar com Victor Manuel na sexta-feira. Estrela lhe dá os parabéns. Catalina diz que Estrela não sabe nem disfarçar que está morrendo de ciúmes e a aconselha a não se aproximar de Victor Manuel nem antes e nem depois do casamento. Farta das provocações de Catalina, Estrela resolve a colocar para fora. Nesse instante, Santos e Oriana aparecem e perguntam o que está havendo. Estrela conta que Catalina veio dizer que irá se casar com Victor Manuel. Oriana diz que Victor Manuel insiste em cometer o erro de se casar com a ratazana de cemitério. Catalina diz que é a vencedora e, assim como Oriana, Estrela também ficará na vontade de se casar com Victor Manuel. Estrela e Oriana resolvem colocá-la para fora e Santos aparta a discussão. Catalina resolve ir embora para comprar seu vestido de noiva. Santos diz que irá atrás dela para se certificar de que irá sair do prédio. Santos alcança Catalina e a pede para não voltar a incomodar Estrela. Catalina puxa Santos para dentro do elevador e os dois começam a se beijar loucamente. Oriana diz que Coral é perigosa e confessa a Estrela que, quando a conheceu, se aliou a ela para destruí-la, mas se arrepende disso. Estrela ouve tudo atentamente. Oriana diz a Estrela que o cirurgião plástico já examinou e a cirurgia será na próxima semana. Estrela fica feliz. Oriana diz que Estrela não deve ficar de braços cruzados e permitir que Catalina roube o amor de Victor Manuel. Estrela se questiona como vai impedir o casamento. Oriana diz que ela deve roubar o noivo, assim como fez quando Santos iria se casar com a rainha. Estrela fica surpresa ao saber que a prima já foi capaz disso. Catalina diz a Santos que cada vez que ele beijar Oriana, pensará que estará beijando e o expulsa para fora do elevador. Santos diz que o pessoal da vila tem razão e Catalina enfeitiça os homens. Oriana sugere a Estrela que corte o vestido de noiva de Catalina. Catalina mostra o vestido de noiva para Victor Manuel e o escritor a adverte de que dá azar o noivo ver o vestido antes da cerimônia. Catalina diz que não acredita nessas superstições. Cacilda diz a Guilherme que o fato de proteger Lúcia pode lhe trazer sérias consequências diante da polícia. Eleninha presta seu depoimento e conta ao delegado que Guilherme e Estrela tinham um plano para acabar com o Leon. Justina entrega a Estrela uma correspondência. Ao abri-la, Estrela descobre que está sendo convocada a prestar depoimento na cadeia.